No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês O que que tem sobre Di Maria Que algumas pessoas estavam me perguntando E algumas pessoas até noticiaram Eu vou trazer a real história sobre esse Esse alarde todo que falaram sobre o Di Maria Poder jogar no nosso Imortal Tricolor Mas antes, gurizada, eu quero lembrar pra vocês Da Brasil TV, tá gurizada? Que é um aplicativo pra tu assistir jogos, filmes, séries E tudo ilimitado aí No teu celular, na tua TV Smart No teu computador, no teu tablet Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado Entra lá, baixa e aproveita, beleza? A Brasil TV Mobile é um super aplicativo Pra tu conseguir assistir de tudo, beleza? E gurizada, também quero dar um outro aviso Antes de falar sobre Di Maria Que é sobre a minha participação hoje no SBT Pra vocês que são do Rio Grande do Sul Vão conseguir ver na televisão Ali próximo do meio-dia e 40 Estarei lá no SBT Para estarmos falando sobre Grêmio Ah, Noteg, eu não sou do Rio Grande do Sul Aqui não vai passar Entra no YouTube aqui, SBTRS Que vai estar passando Beleza? Quem puder, mano Grava Tira foto E me marca Marca ali o meu perfil no Instagram Arroba NotegFoot E também SBTRS Belezura? Posso contar com vocês Tamo junto Vamos então trazer o que tem sobre A história de Di Maria No Grêmio Um assunto importante Que o pessoal já estava me comentando aqui Mano, impressionante Eu falei um pouquinho aqui Só que agora eu entendi o porquê Que vocês estão perguntando Eu vou causar Vou causar discórdia mais uma vez Já está aumentando a audiência Deixa o like Se inscreve no canal Mas a gente precisa falar desse cara Ai, mano Estão falando de Di Maria no Grêmio Estão falando de Di Maria no Grêmio Estão falando de Di Maria no Grêmio Mas aí eu fiquei procurando Cara, não tem ninguém falando Daí me mandaram no WhatsApp aqui No Zap O famoso clickbaitero Que eu não entendo como é que esse cara Ainda tem página ativa no Facebook Porque é fake news dia e noite, irmão Cara, ele simplesmente O tal do Daniel Tricolor Cara, simplesmente, irmão Sério Mano, eu tenho que falar desse cara Porque, por favor, velho Seja responsável, mano Seja responsável pelo que tu fala Porque ele não dá nem fonte Nada, mano E o pior Não, na verdade ele dá Ele dá Ele dá Fonte mentirosa Porque não existe o que ele fala Tá ligado? Acabou de falar Que o empresário do Di Maria Afirmou em entrevista Na Rádio Argentina De esportes Que o atleta atuará Pelo maior do sul Em 2024 O anúncio deve ocorrer Nas próximas semanas Cara, fake news braba, guris Não caiam nisso, mano Cara, ele crava sempre Mano, isso aqui é bomba A página do Facebook dele Bomba só com fake news Mas é fake news braba É fake news braba Mano, eu falo mesmo, cara Você sabe o que eu falo, mano Porque é impressionante, mano É de serviço Isso aqui é de serviço, mano O cara não dá fonte mentirosa Se tu for Sabe por que ele coloca fonte Coloca nome de rádio? Porque ninguém procura Eu já fui atrás de fontes Que ele falou que tinha E não tem, mano Nunca tem Entrevista, nada Nada, não saiu nada 1.200 curtidas Nossa 1.200 curtidas No Face Brooklyn Nossa Tá ligado, mano 140 compartilhamento Irmão Virou verdade Virou verdade Pra muitos, tá ligado A galera não vai pesquisar Cara, é uma vergonha isso aqui, cara É uma vergonha Mano, não tem nada Di Maria não vai jogar no Brasil Não tem nada Muito menos no Grêmio agora Não tem Di Maria não vai jogar no Grêmio E sabe o que é Tipo assim A gente sabe que é muito difícil Di Maria Vir jogar no Grêmio É muito Quase impossível Porque Pela situação A gente gostaria muito, né O jogador já tá com idade, né O cara sonha Se começa a ter uma sondagem Ele vai falar que ele tinha fonte Essa é a questão Ele chuta Esses caras chutam Qualquer coisa ali, ó Di Maria no Grêmio Ele vem ali Pá, fim de contrato Tem chance Chuta Aí fala Ah, e fala agora, né Fala agora É sempre assim, cara É só vocês analisarem Mas continuando Não tem nada, mano Não tem nada Por quê? Os caras simplesmente chutam Eles chutam um nome Eles colocam O nome de uma rádio Aleatória Que teve entrevista Por quê? Cara Uma rádio Às vezes não tem nem transmissão no YouTube Não tem como tu voltar Pra tu ver Ou ver Ou ouvir a transmissão E por isso que eles acabam falando Né Ah, ele falou na rádio Ah, é não Tá contratado Irmão E eu me admiro Que os caras continuam Compartilhando E acreditando Esse cara inventa, mano Mente Não tem nada Tá, gurizada A informação Agora eu passo pra vocês Não tem nada de Di Maria no Grêmio Não tem Olha pra mim No meu rosto Não tem nada Di Maria Não tem nada Hoje com o Grêmio E se tiver Vocês acham que Não teria chegado aqui na gente Não teria chegado em outros jornalistas Não estaria explodindo as redes sociais Por quê? Que uma página, mano Uma página aleatória No Facebook Ia saber disso E só ele ia Ia ter compartilhado Pelo amor de Deus, gurizada Vamos ter ciência De quem a gente segue De quem a gente curte De quem a gente compartilha Beleza? Então Por favor, cara E principalmente, né É alguém que não coloca a cara É alguém que não coloca a cara Então Esses caras Vocês tem que ter mais receio ainda Quem não coloca a cara Pra bater Mano Se tu não colocou a cara Não tá falando Mano Pode ter certeza Que é fake news, mano É no 80% fake news Mesmo que tu seja feio pra caralho Mas bota a cara, velho Exatamente, mano Exatamente Suárez veio Quem sabe Cara, eu não tô falando Que o Di Maria nunca pode vir É aí que tá Essa é a diferença Eu não tô falando Que nunca vai vir Eu tô falando Que hoje não tem nada Acertado com ele Não tem essa possibilidade Hoje É isso que eu estou Falando com vocês Porque Existe a grande diferença De ter um acerto E de ter uma possibilidade Né Então é por isso É por isso Que eu estou falando É por isso Que eu estou falando Disso Beleza? Só pra deixar claro Sobre o Di Maria E aí